é bem pessoal a nada tá se consolidando aqui como um fundo triplo né ela não perdeu esse fundo de 12 de maio como boa parte das altcoins perderam no crash da Luna oeste ela ela chegou a fazer 040 é nesse último crash da btc que ela bateu 20.100 a da basicamente bateu 043 então tá meio aqui que consolidando aqui um wv um fundo triplo padrão do mundo cripto então isso é mais um indício de que a Ada é talvez esteja tenha visitado o fundo dessa história correcional e agora vai se desdobrar uma pernada impulsiva para buscar ou esse topo aqui em 090 ou esse topo aqui ó em 1.20 ambos todos estão na memória do mercado por quem puseram essas duas rejeições na projeção a nebulosidade avermelhada tá estreitando bastante pode ser o início de uma de uma nebulosidade desverdeada forte como aqui ó aqui iniciou-se uma nebulosidade desverdeada que levou a cardano para esse topo aqui em dois e pouco talvez até três que seja aquilo que foi o nosso nosso all time high aqui no em setembro de 2021 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com xrp e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco